Fala, fala pessoal! Tudo na Santa Paz? Tô aqui pra gente bater um papo a respeito da profissão do porteiro. Talvez você tá procurando uma profissão nova, quem sabe a área de portaria pode te atender. Por quê? Porque o porteiro não tem um perfil específico. Se é uma pessoa grande, baixa, gorda, magra, se tem uma escolaridade mais avançada ou menos avançada, porque o porteiro vai ficar restrito ali em uma portaria, anotar um recado, anotar uma placa de um veículo, anotar um aviso. Então a escolaridade não é muito exigida nesse segmento. E não há necessariamente a pessoa ser jovem ou ser de mais de idade. É até interessante essa questão de portaria, que pode trabalhar tantos homens e muitas mulheres estão vindo pra área de portaria também. Nessa área de portaria, a maioria das vagas oferecidas hoje no mercado é pra trabalhar no 12x36. O que é o 12x36? É que você vai trabalhar um dia sim, um dia não. Ou uma noite sim, uma noite não. Então se você vai trabalhar um dia sim, um dia não, O dia que você está de folga, dá a possibilidade de você fazer outra atividade, adquirir uma outra renda, trabalhar em outra área, um bico, fazer uma correria aí, etc. E ter sua profissão garantida na área da portaria com salário interessante. Hoje o salário do porteiro varia em média de um salário e meio. Então vai dar a média de um salário e meio, dependendo da região onde nós estamos falando. Pode ser menos um salário mínimo? Pode. Pode ser mais? Também pode. Eu estou te dando uma média. A maioria dos porteiros tem direito a um TIC alimentação ou uma cesta básica. Por uma questão de obrigatoriedade, você vai ter direito, independente de onde você estiver trabalhando, ou qualquer empresa, ou qualquer lugar do Brasil que você esteja trabalhando, você tem a garantia do seu transporte. Então é uma profissão que não vai te exigir esforço físico, e sim uma atenção, uma questão de você saber e aprender a lidar com pessoas. Porque o porteiro, ele passa a ser ali um controlador de acesso do local onde ele está trabalhando. Então ele vai ter contato com pessoas o tempo todo. Ele vai ter que aprender. E para aprender, nada melhor do que um curso. Existem vários cursos na área de portaria. Nós, da Vestical Treinamentos, que somos a maior escola de portaria hoje no Brasil, com mais de 7 mil porteiros formados por nós, da Vestical Treinamentos. Se você quer entrar nesse segmento de portaria, nós temos o curso tanto presencial, que acontece aqui na nossa cidade. Nós estamos falando aqui da Grande Goiânia, em Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás. E temos esse mesmo curso também oferecido online, onde você pode fazer aí no seu computador, no seu tablet, ou até mesmo no seu celular. Seja em qualquer plataforma, você pode fazer o curso. O curso online, ele é composto de 10 vídeos, de aproximadamente 20 minutos de cada vídeo. Esse vídeo você pode assistir várias vezes, em qualquer lugar que você tiver, basta ter uma internet. Concluir o curso, o próprio sistema, o próprio site, vai emitir o certificado que vai chegar aí no seu e-mail. Chegou no seu e-mail, é só imprimir o certificado. Ele é válido em todo o território nacional, ele não tem validade, é válido para o resto da vida. Então, você passa a ser um profissional da área de portaria. Com esse certificado na mão, com certeza você vai ter um diferencial para apresentar ali, na hora que você estiver fazendo uma entrevista, num processo seletivo. Então, você vai ter uma profissão nova, um curso rápido, prático, bem objetivo. Vai te ensinar sobre normas de segurança, relações humanas no trabalho, atendimento ao cliente, atendimento telefônico, normas de segurança em portaria, procedimentos gerais. Então, o curso é completo, completo, completo. E você vai gostar bastante, porque a linguagem é bem direta e bem objetiva. Não tem prova. O curso vai ser emitido pelo próprio sistema. Você pode assistir, conforme eu falei, em qualquer lugar, até mesmo através do seu celular. Você vai receber seu certificado. Assim que conclui, o próprio sistema vai emitir o certificado aí para você. Você vai receber a apostila. E é uma apostila completa. A mais completa hoje do Brasil no segmento de portaria. Você vai receber. E outra coisa, o curso pode ser pago através do boleto, pode ser pago através do cartão de crédito. No cartão de crédito, a gente divide em 1, 2, 3, 10, até 12 vezes. Que vai dar um preço desse tamanzinho, se você dividir em 12 vezes. Eu vou deixar aqui no link a descrição para você clicar e fazer o curso de portaria. Que, na verdade, é o curso de portaria, vigia e controlador de acesso. Tudo no mesmo curso, certo? Então, curso de portaria, de vigia e controlador de acesso. Lembrando que você vai receber o certificado assim que concluir o curso. Na comunidade, ou seja, já no seu e-mail. É só procurar, imprimir. Eu sempre aconselho você, vai no Alan House, imprime colorido, bonitinho. Assina aí, bonitinho, para que fique bem apresentável quando você for entregar o seu currículo. E apresentar ele nas empresas, tá bom? Então, o curso de portaria é aqui, na Vestical Treinamentos. Se você está procurando uma nova profissão, talvez essa seja a sua profissão. Tanto homens, quanto mulheres, jovens, senhores, senhoras. É para você esse curso, tá bom? E qualquer dúvida, pode me chamar aqui no WhatsApp. Tá aqui, ó. 62, que é o nosso prefixo. 995010160 Vou deixar lá embaixo nos comentários o link para você clicar. Primeiro, antes de me chamar, clica lá no link. Vai abrir todo o nosso site. Lá vai explicando tudinho, tudinho. E vai ter vídeo, vai ter foto, tudo explicadinho. Depois vai estar lá, quero comprar. Quando você clicar em quero comprar, vai aparecer uma aba que vai colocar ali os seus dados e o seu e-mail, onde você vai receber o curso e vai receber a apostila e no final receber o seu certificado. Tá bom? Bem explicadinho, tudo certinho. Lá você vai dar a opção de pagar em boleto. Vai imprimir o boleto. Pagar em cartão. Vai abrir uma aba. Você vai colocar o seu cartão ali. Muito bem seguro. É um dos sites hoje mais seguros. A gente paga um preço muito grande por essa questão da segurança. E ali vai ser emitido, então, automaticamente. O que você fizer no cartão, já vai ser disponibilizado o curso. Mais ou menos em cinco minutos, você já vai receber uma mensagem no seu e-mail dando autorização para você já começar a assistir os vídeos, as videoaulas e fazer o curso, a apostila, tudo certinho. Tá bom? A Vertical Treinamentos agradece. E qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp. A gente está aqui à sua disposição. E não posso deixar de terminar. Todos os seus projetos irão dar certo. Se você colocar o nosso Deus à frente de todas as coisas. Então, que Deus abençoe a sua vida. Não só hoje, mas sempre, sempre, sempre. Um abraço.